Música Graças a Deus 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 Tu que se glória a Jesus Tu que se obarimos Tu que se batima Basta a ti glória Basta a ti imperat gallery Basta a ti a salve Amém. 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 que educar de pacha e anta no del ou del tuzor, ou del tuzor de jazané amém pachas amém pachas amém pachas amém pachas daste gloria Senhor Jesus Pachas amém pachas amém pachas amém pachas amém pachas amém Quero me valer o modelo, quando eu contribuo a mesmo o modelo. Abenção que a te, Senhor, te serviço, meu Deus. Aí te magasmo, o modelo sobrenatural, e quero te pegar de aria. Aí te sumo do fonteiro, quer que motiva o modelo. Adoram o que sabes com o Cristo, aleluia. Magaste-me caso sumo do fonteiro Tana Canaco de Caixão. Abenço presência do fonteiro Tana Keyoringa. Igreja do fonteiro Tana Canaco de Caixão. Igreja daitan Vaticano de Caixão. Igreja daudsiro Tana Canaco de Caixão e te trouxe em frente cada hora de childe. Igreja daudsiro Tana Canaco de Caixão. Igreja daudsiro Tana Canaco de Caixão. Igreja daudsiro Tana Canaco de Caixão. Aí te connectamos com o show communities de Alfredo Tanaan Coixão. Temos que nos morna já naけて e já nos carras, eles vão imaginar. Eles vão imaginar. Amém. De acordo até o mesmo que é mú dije. Cada programa se informação, em jetamos. Amém. 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 que dizem milagros, mas que ele aqui é o mais que dizem problemas que há no caso, ele aqui dizem que somos e nós temos peço trago, peço que é, peço família. Quer entrar em inglês, compartilhar, que não te dá sangue, não devorva a família aqui. Amém? Glória ao Deus, que te abençoe. Como eu tenho aqui, uma idade pastorosa de Loliás, que dá-me que deu oportunidade, e vou avastar-me a sua palavra, onde o que você está com a mim. A gente quer as várias são diferentes. Andando a palavra, normatista, e vivuta, e o próprio ponto que se cabe a minha doutora de Vesco, ande a sua palavra. Vamos ao Lucas, no capítulo 8, e A gente quer ir ao 12, e o outro que se faz a sua vida. Antes, quando a gente está naquela história de Panxeladate, onde eu tenho o trabalho, não sei lá mais tempo, eu não sei lá. Antes, quando a gente está naquela história de Butívar, vai ter sinhorára, que a gente de Boíbeira, se envelhece, vai voar de ti Pachau, que é pura data que a gente cadou. No puro data, até já esqueceu de ver a palavra que Andrei Garado ande cadou. Eu não vi tudo que tem muito bérgica chunesca de predica que vai falar sobre talita cumira, que é o rio hoje em dia, se ele deve fazer a corba, que é traiça, que é familia. Por isso que eu falo, eu quero dizer que cada dia, o Bartolo, a Xundo, a Iglau, o maior barato é o foroço da cangreia até a sinagoga. Ele deseja que o rio deixou o bergente que nas faixas e que nas faixas. Se a gente já nasceu, se a gente pensou na sua limaça, numa pêndula pequena, se a gente já está, 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 é único, e é cheio, que é só, que é o jairo, o rio, o importante, o rio, o rio, o rio, o cata e a sinagoga. A primeira história, que é pura mochica, não vou achar que o Cristo se vale que vai ter contado, para estar lá, onde o escadrón, que é o mangelo da peça, e o chevo rio. É até o pura ponto, que é o meu nome da auto-saduma. Cada um programa, o bucho do Jesus, cá, o meu quer, das duma para o quer, não quer zidosco, não quer quer do andar, o ciclo, vai andar sastre, vai andar bar, vai casto no, não quer que é penado, tu me engajas, se o quer que é sítio, e a família. Aí, André, onde é que o quer, onde é que a família, vitua que não há trebulas, terou desvarecaste, e manguezajutimos, anda chechave, sarca emanglá, o jairo, cabiloca o Cristo, emanglando a peça cheia, botimar vich o chau, vai cheia, vai marre, quando anda cheia glate, se ande caia problema, que é me zilto que, que não é sar, que não é solução, vai que sim, é impossível. Jairo, cadou a jojairo, só estar prestando, o drome, o Cristo, vai me chamar, a gesta de volta, o matuça, te ajutim, tu te manguez, catar com o do, que é chai del tu, botimar, te dá tu e companhia, te dá tu cho lov, te dá tu cho barvalimos, te dá tu cho haraimos, te curtu lixo a chaves, vai chechando al drogue, anda pimos, anda joli, botimar, te desduma a chaves, andre ande choquer, botimar, te desduma a chaves, a chaboriassa, andre ande choquer, andre choelo, have enrodas ca o Cristo, te saciarezca do problema, te saciarezca do andre ande choquer, chile e chaves, hai te si que tu, si tu ca do problema, che chavesa, que jalan deriat, que jalan do pimos, que jalan do chorimos, que na iam de cangeri, que me claudro meldeblesco, haltar ca Cristo ande tan, Marcelo, Heidi, el Marcelo sa, ando hujimos, paticharei, 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 e te desduma a chaves, e quando a ves de acar, que vades te vades, o pre, aminjas te rujis, aleluia, devra, luvo di mel e baú santu, mojodele, devra, tu san o prato passa, mojodele, tu san devra, devra, que sai pa goi, sai situaçona, mojodele, se me mangas, mangui tuta, cana, devra, passar co familia, devra, passar coxau, Deva a tu, né? Saco dá, Deva? Que naquele problema, Senhor. Com pesqu Wahr Yes虎. Com pesqumith família, Senhor. Com pesca grata, Deva? Ainota que já se avessasheim representation à tuta, Jesus. Tu que dias a canar que visitas, Saco família, Saco terror, Saco manuscrito couldn't bullestuta como a pedra, hum,ulifla. Deva a tu que qu eins, Um milagre, Senhor. Saco manus, Deva? Que do chão향 sleeping agora, Deva? Ainota que já se avessamLEY garments tuta, Deva? Já saiba, Deva? Saco chão, Deva? Que é que a cruzinha! Santo 3 Santo 4 que tu tá devra tu que é sandá tu que é sandé mas o que é penal do que é isso ato cara me que esteja familiar a no controle de de vresco canapeles devra me calto a nem morrer família devra mangal tu que eles o trano nem morrer família não é o que é penal do que é isso ato a negra de aia cancha na que haver o buster do cancha na que haver o rassado só estar caname casa a minha família devra dizer que o maior achou se que é seu potável é chavengo a minha família que me calto na nem parte de vresco do que são todos ando cristo se que o nosso outro mundo é chavento doito mochica e quer dar o jairo se que o listo pape se posiciona pape esco posto pape esco anado que perele biblia ando versículo estar guarda esta aia catarca do capítulo 8 do ano Lucas que canales lacal pungel cristos que canales lacal cristos chudafo e canales que pungel ai pulis topa pesco anau pulis topa pesco barimos putivar tu que é sandada e que é sandé incerdos ande e postura ande e posiciona cai incerdos ande cisor cai butivar tijanes te penes ierti sarma butivar tijanes te humilis tu te chudes tu tele ala tu que é sandada e que é sandé andando problema de choquer cai tijanes te chudes tu tele o baro gajou ca y sas o jairo caran atramusandales catau del caran atramusandales paguimos caran atramusandales en milagre en evi historia te trail chudafetele ai me chamabas zandekadoyes te acarabtu te vulies pa chuanau o baro pa chi posiciona e bari despogorte manguez ertimos tu te chere ala falil tu te puguis tu cha familia que te motos yerti mangue me johadle ala meclane jolite bariolande choquer ala meclane jolite bariolande choabiau ala meclane jolite bariol mascarche xave ala kerdan var eso cai chi plachaya a cha familia ai me gendim que nai yungales desichoste vulies blago codolesque cai janel temanguel yertimos tai cai janel te yertil cai janel te julieltele cai janel te ziñol ca ma o te penaptu que iek buchi pe ca chapu sode mai bud bariarestu mai bud dichos mai bud baricanosan mai bud cicados le manushenge num mande lumia espiritual tai angladelo juvindo sode mai bud sinios mai bud vas del tuo del sode mai bud julies mai bud del tuon oro del sode mai bud sinios mai bud del tu veselio del sode mai bud sinios mai bud as paz o ceri sode mai bud barios sode mai bud barios mai bud sinios sode mai bud sinios mai as paz o gaio as paz de gloria as paz o succe moz el temesco holi pa sos te san ai si cho te ziñol te purristo te si cabez que nai san canchi ai que trebu tu catadelo juvindo manguer ti mosca ta cha familia holitele nai la jao la jao si te bexez ande holi cha familia la jao si te bexez ande o problema ande ande choquer peo manguer ti mos prala manguer ti mos la jao si te bexez sa zan jungale si te bexez sa zan numate jangla te manguer ti mos yadju vindi avella pecho xero od uchel devlesco kerela chotraio hay choker hay chifamilia katal pesko mixtimos jei ti ni mochi jei ti no svatits kai penesa kai penesa yerti sarma amburi la xerez budbuca hay tetos budbuca potra trito ponto katal kat historia kai pan xeladate shundanla si kekana o jairo nezlo kau kristou jie manu jandalesko kerepenele biblia ando versikolo shtarvar destenha arezlaleste pendaleske jairo demiro kau rai kau mestri kau gabi kechirachorri gata molila namai so keres alelui hay katal e vorbasa kamau te penaw tu kekai mesil tu kek si siamu lo ande chotraio hay kaljeni andranandachokker pende tu kekana namai tu soluciona aleluia diche interesdo buchi jie geno kata ker kata jairo jie geno kata les si familia jie geno kata les kemanush pendeleskei gata namai traio molila namai soluciona namai sar kata les so divar manush andranandachokker pendetu kekci mai despogore so divar manush andranandachokker pendetu kekha sardana so divar pendetu kek el manush kekodosunoka esastu mulolo kenamai dron kenamai vudar kenamai te aves veselo vai so divar corco tuke pendan corco chiro mas corco chiro guindo pendatu kekha sardana kenamai te vol del pálpale kenamai te avel tu pacha kenamai te avel tu veselia ajus kamo te ajutim tando rugimos o jesus kamo roker kado program si te ajutim tu te rugis ande choker tande ti familia ajus te akara o predicator i gugu te rugil andatute tanda choker te janes kenai kenai si ahastrado kekha jesus si putiara te vas del pálpale te traio te familia te sangri pacha de vleski te avel sa vento te son son manu traio kamas tumenda pute caisín te pandavento maria kaa aite vade tumar uvas sunt du kolde vlesko pa kia sam endevla na kiesan mas karamendi ane gadiariyad mo rodel ai mangastut arde blan de gadiariyad senyor kongod di kela mo gado vidio devla castegod are selva mordel gado rugimos mordel mangastut dar dvla paltraia senyor palabi ava mordel kote kemanai pacha mordel tute arreces mordel ai tute des pacha devla mangastut dar dvla pa familie devla caisín desanimade mordel que o ducho mordel te del zor te jan angre devla te continui mordel ane gadi a caminhada mordel mangastut mordel ane gadi a dvla tute os chavez devla lindya bia mordel andan au kire chavez col christos mordel as balen gotrayo as balen a familiar andan o christo ame ime katsuna ne pacha ame pachas ame ame chave le es go ame pachas ando de lo juvindo ame pachas pachao pecho kello ando chave el devlesco pachao kepechi familia odelo juvindo manzarela canae vidiare at no som zo moza el devlesco hay kecad borba ma jarni ma cid cabela del dum ande chotraio ande chian ime kere el tut te pabues ma eso chtarto ponto kean kama ten autum ming ge si o pang er de ta ye kater kane istoria kai motol ke kano kristu a kak kato kere jan sas kote rovenas tai rovinas hay and agor pendentum ming ke chid duma pa kere bago zdo duma pa kere familia hai te kele mit siga mai dur tus beng nuk kato kers sam tu kai botibar aresaz akana angla cho kere pe kato video angla cho traio her akastu a suen sandele akka hai botibar kada la aswa na i de akan har botibar kada la aswa si amburi sonenge botibar kada la aswa si bel shenge hai vorba penel ke roi moja al jite lariata i ba des artusa china ce roi mos so jalpe me cho traio so jalpe andrean detute ce patreto traís ce imagen traís kai angla manuj kerdos veselo kai butibar angla manuj vayangla cimanuj nitre but asas nomo christo kai di chel to andral angustia depresiona duca si mai vorba tu o cristo eres loca kodokera et ten a callar na na mayro ven charabada gasto com and agar na mayro ven n o no 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 se fia o maluco e cadou se fia o imperato e cadou penar tu menge conlo, cadou seu Yeshua, o chave o devlesco caígelo podruxul, mulor tiló, cautrito eias, trana pesqueducosa e se te boldel, cadou Yeshua, se caís ilesputeada te penaltu que cadou tenham a ir oves é ande tal como no predicatorio marcio camas te guichis patute te chuchare lo del chasua e te encalave lo del en tu capa cho traio da última parte del vesco negatilhato o sumo de cristosa trautumensa e veselie cristosa trautumensa a epatia e a continha trautumensa é cristosa pode mostrar que o delo juvidou se apanjaba o pastor que canalvelou Cristo ao jairo, ao querdo jairo quando se ajudeu, se tristeza se angustia a imanaz veselie se asasua mas que no ajas ande o Cristo ade o do quer cadu lá janei carovenas ade o do momento que você avali alegria avali veselie avali pátia que ade o quer a imanazes que negatiaria que aqui és citaron tu pátia que ade o quer citaron tu veselie que ade o quer citaron tu suntu mosca que ade o quer a citaron tu alegria a varia que ade o quer a imanazes a imanazes a imaneses a imaneses a imaneses Amém. 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 Amém, Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Aleluia! Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. Achei o seu pênaltinho que cai da Andréa Caná. O problema do que eu quero não é que eu tirei o problema que eu quero não é que eu tirei é que eu tirei sobre essa E aí 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 E aí